Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia adorando o Senhor. Aleluia. 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 Aleluia Vou fluir com o rio e cantar com os anjos Escalar a montanha e andar sobre as águas Vou louvar como do primeiro amor Pois eu vi a glória do Senhor Sacifiquei meu tesouro, meu apoio natural Não via mais meus pés, meu chão Então Ele me deu asas pra voar Vou voar como águia, vou dançar como o vento Vou fluir com o rio e cantar com os anjos Escalar a montanha e andar sobre as águas Vou louvar como do primeiro amor Pois eu vi a glória do Senhor O vento de Deus veio tirar toda cinza e socorro Sobrou sobre mim e o fogo recomeçou Vou voar como águia, vou dançar como o vento Vou fluir com o rio e cantar com os anjos Escalar a montanha e andar sobre as águas Vou louvar como do primeiro amor Pois eu vi a glória do Senhor Pois eu vi a glória do Senhor E cantar com os anjos E cantar com os anjos Escalar a montanha e andar sobre as águas E cantar com os anjos Como do primeiro amor Pois eu vi a glória do Senhor Pois eu vi a glória do Senhor Pois eu vi a glória do Senhor Obrigado.